Meu amor, minha vida, meu companheiro, chegou o tão sonhado dia que receberemos a bênção de Deus, o dia do sim. Foi especial e mágico planejar com você esse momento que marcará para sempre a nossa vida. Cada detalhe escolhido com o mais puro sentimento que se possa existir, o amor, para partilharmos com quem mais amamos é a nossa união, o nosso matrimônio. Você que me faz sorrir todos os dias, me traz a paz, me protege e me faz sentir a mulher mais feliz e realizada desse mundo. Deus me abençoou quando me deu de presente você e vou ser eternamente grata por isso. Te amo para sempre e quero contigo viver todos os dias da minha vida. da nossa vida. Música Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan